O iPhone 15 Pro tá esquentando mais do que devia, a Apple botou a culpa no Instagram e a pergunta que fica é essa parada vai estragar esse telefone tão caro? A gente vai falar sobre tudo isso agora. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e lembrando que se você for assinante no Instagram ou membro aqui do YouTube, o seu nome aparece nessas cartelas aqui. Não tem jeito, todo ano quando a Apple lança um iPhone novo tem alguma polêmica, desde os 6 que dobrava sempre é assim. E imagino que vocês tenham visto que a bola da vez é o aquecimento do iPhone 15 Pro. O cara tá usando lá, de repente fala, meu, esse bagulho tá parecendo uma chapa de padaria. E é óbvio que quem paga uma nota num celular top de linha fica preocupado. E as primeiras teorias que surgiram sobre esse aquecimento falaram sobre o corpo de titânio do iPhone 15 Pro e também sobre o chip, que ele seria tão poderoso que tava esquentando demais. Mas não é nada disso. E isso que é curioso, porque geralmente quando acontece alguma polêmica dessa, a primeira coisa que a Apple faz é ficar quietinha. E eles só vão lá e falam quando tem a solução. E dessa vez eles não só apareceram, como botaram a culpa no coleguinha também. Eles falaram que a culpa não é do celular, e sim de uma combinação de uso ali entre Instagram, Uber e daquele joguinho Asphalt 9. Eu que não tenho medo do perigo, tava usando Instagram e Uber ao mesmo tempo. E na sequência já rolaram algumas atualizações do iOS. Eu tô usando o 17.1 e aparentemente as coisas já melhoraram. Mas eles tão liberando ali o 17.3 e garantiram que tudo isso já vai ser resolvido. A questão que fica é, isso pode causar algum tipo de dano permanente no seu celular? Se comprou um iPhone novinho e essa parada vai estragar por causa desse calor? Pois fique tranquilo que aparentemente esse aquecimento não causa nenhum tipo de dano nos aparelhos e nem vai afetar a performance também. Tem dois sites que cobrem Mac, o Apple Insider e o 9to5 Mac, que fizeram testes ali com aquecimento, já usando esse patch novo, essa nova atualização ali, e mostraram que a performance tá igual. Tá tudo de boas, não quebrou nada, não derreteu nada, tá tudo bem, vai funcionar legal. Foi só ali uma engasgadinha, um probleminha ali no nascimento do iPhone 15 Pro. E isso é uma notícia ótima, porque sabendo que é um problema que se resolve ali com atualização, com software, tudo fica bem. Problema seria se tivesse algum componente errado, tivesse que fazer um recall num monte de iPhone vendido, aí sim a gente ia ter o problema dos grandes. Comenta aqui embaixo se você já tá com o iPhone 15, se você teve problemas de aquecimento, se você pretende pegar, se você tava merecioso, comenta aqui embaixo e a gente bate um papo, beleza? Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e também de ver os outros vídeos que tem bastante conteúdo por aí, beleza? Tchau!